Olá, seriadores! Cheguei com mais uma dica de um Doraninha que me consumiu nesses últimos dias. Eu estive assistindo os 16 episódios de Gundam Beauty e eu devo confessar pra vocês que eu gostei muito desse drama, então eu decidi compartilhar numa review os motivos pelos quais eu acredito que você vai gostar de assistir esse Doraninha também. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, espero que você goste dessa dica. Se você gostar, não se esqueça o seu joinha, ele ajuda a fortalecer aqui. E se você quiser se inscrever no canal, será muito bem-vindo. Mas então vamos falar sobre Gundam Beauty. Esse Doran está disponível na Netflix. Até quando? Obviamente não sei, mas na data de gravação desse vídeo e na data que eu vou postar esse vídeo, ele ainda está disponível no catálogo. Nessa história, nós vamos acompanhar a protagonista, que é a Kang Miré. E a Kang Miré, ela é uma garota que desde a infância, ela sempre foi considerada muito, muito, muito feia por todo mundo. Pelos colegas de escola, pelas pessoas na rua, enfim, todo mundo que via o rosto dela achava muito, muito feio. E ela cresceu com isso, assim, a vida inteira, até ela chegar na fase adulta e ela estar prestes a entrar pra universidade, e ela decide, junto com a mãe dela, fazer uma cirurgia plástica pra mudar o rosto dela, assim, por completo. E aí a história toda de Gundam Beauty gira em torno dessa verdade de que se você for bonito, tudo é mais fácil na sua vida. E em partes é, mas não significa que a beleza vai resolver todos os seus problemas. Quando ela chega na faculdade, ela dá de cara com um ex-colega de escola que conheceu ela antes das plásticas, o Kyung Seo. E quando ela vê ele, o primeiro pensamento dela é de que ele vai expor ela pra todo mundo, de que ele vai contar, vai tirar sarro, e de que o inferno da vida dela vai continuar quando todo mundo descobrir que ela fez plástico. Só que ela se surpreende ao perceber que ele não liga pra isso, ele é um cara que, apesar dele ser extremamente bonito, e de todo mundo considerar ele um dos caras mais lindos da faculdade, e de ele ter toda a atenção pra ele, a última coisa que ele liga é pra beleza. Inclusive, ela tinha uma imagem dele da época de escola, que depois ela acaba percebendo que ela interpretou ele de maneira errada. Aliás, durante todo esse dorama, uma das coisas que a gente mais aprende é que, às vezes, a gente fica tão preocupado com o que o outro tá pensando da gente, e a gente deixa de viver, deixa de fazer as coisas, e quando a gente vai perceber, ninguém tá ligando pra você. E aí é um dos pontos que é muito discutido dentro da história, porque a protagonista, como ela sofreu muito bullying quando criança, como ela passou por muitas coisas, por conta da aparência dela, depois que ela faz a plástica, ela continua com muito medo. Medo que as pessoas vão descobrir que ela fez plástico. Medo que as pessoas vão julgar ela por ter feito plástica. Medo de não merecer ter um namorado muito bonito, por exemplo. É lógico que o Kang Se-oka, ele vai ser o interesse romântico da protagonista, mas ela luta muito com isso, porque ela não acredita que uma pessoa que era tão feia quanto ela, mereça estar ao lado de um cara como ele. O que as pessoas vão dizer? Que ele quer ficar comigo, mesmo sabendo que eu fiz plástica pra ficar bonita, que eu não era bonita antes, enfim. E aí a gente tem na história uma personagem, que é a melhor amiga dela, que esteve com ela durante toda a vida, que conhece o passado dela, e eu gosto muito dessa personagem, porque ela ajuda muito a protagonista a se aceitar. Bonita agora, entender que tá tudo bem, sabe? Você fez plástica pra você se sentir melhor e tá tudo bem com isso. E ajudar a protagonista a perder um pouco essa necessidade de aprovação externa. É super interessante porque essa personagem, da melhor amiga da protagonista, ela não existe na história original, porque como é por escrito, a gente consegue ler os pensamentos da protagonista. Mas aí, quando foi transformada em Dorama, eles falaram, não, a gente precisa colocar uma personagem com quem a protagonista possa desabafar e conversar, porque não dá pra gente colocar o tempo todo, os pensamentos da protagonista à mostra se ela ficar sozinha. Então, na história original, é ainda mais triste, porque nenhuma melhor amiga ela tem, ela sempre foi extremamente sozinha. E aí a gente tem uma outra personagem nessa história, que é meio que a nossa vilãzinha, que é a Soá, que eu passei o Dorama inteiro querendo deslizar minha mão na cara dela, que essa personagem, ela nasceu bonita, ela sempre foi bonita, mas a vida dela também não foi fácil. Ela também teve problemas, mesmo sendo uma pessoa bonita. Ela tinha problemas por outros motivos, mas ainda assim ela teve. Só que ela encontra na beleza dela uma garantia de que ela vai conseguir as coisas. E por isso ela acaba enfiando os pés pelas mãos. E ela encontra um problema, um conflito, um desafio ali junto com a protagonista, porque ela não aceita o fato de que algumas pessoas nasceram feias, desprovidas de beleza, e podem fazer plástica pra ficar bonita. Ela acredita que essas pessoas, elas estão burlando o sistema. Elas não podem ser bonitas porque elas não nasceram assim. Uma das coisas que eu gostei bastante do Dorama é o fato de que nós não vemos o rosto da Kang Mirê antes dela ter feito plástica. Embora a gente veja a personagem na sua infância, passando por desafios e sofrendo bullying, e passando por diversos conflitos, a gente não tem o rosto dela sendo exibido na íntegra pra quem está assistindo. E eles tomaram esse cuidado de fazer isso porque eles não quiseram impor um padrão. O que é feio? O que é considerado ogro? Porque a personagem, ela carrega o apelido de ogra, né? Tipo, de ogro. Então eles decidiram manter o rosto dela sempre em um blur porque eles não queriam colocar essa responsabilidade nas costas de ninguém. Vai que alguém ali vai assistir aquele Cade Rony e acaba se identificando e acaba ficando triste porque o rosto dela está sendo mostrado numa história como se fosse o exemplo da maior feiura que pode existir no rosto de alguém. Então eu achei super bacana que eles tiveram esse cuidado. No fim dessa história, o que a gente aprende é que beleza não é tudo. E é super legal porque a protagonista tem um determinado momento que ela se mostra super interessada em criar perfumes. E ela vai estudar química na faculdade justamente porque ela quer trabalhar com perfumes. Isso se dá pelo fato de que o perfume, ele é marcante, né? Você consegue reconhecer uma pessoa pelo perfume. Então, na cabeça da protagonista, mesmo sendo uma pessoa não tão bonita, ela ainda poderia ser lembrada pelo bom cheiro que ela carrega. E é bem legal porque existe tudo um conflito com a história do perfume entre ela e o par romântico, enfim. E temos diversos outros personagens dentro dessa história que também são interessantes. A gente tem uma personagem que ela é um pouco mais gordinha e ela acaba percebendo que pra ela conseguir alguém talvez não vai ser tão fácil porque as pessoas normalmente vão procurar os caras, né? Normalmente eles vão procurar uma mina padrão, uma mina que é magra, enfim. E a gente até tem uma pessoa interessada nela, mas ainda assim você percebe que existe algo ali, que existe uma barreira, que é sempre aquela preocupação com a opinião do outro. Os meus amigos não vão me aceitar se eu estiver com essa garota porque ela é um pouco mais gordinha, enfim. Então tem tudo isso sendo debatido dentro da história até a gente chegar numa conclusão de que às vezes a gente se importa demais com a opinião dos outros quando o outro não tá nem aí pro que a gente tá fazendo ou deixa de fazer. Uma das coisas que eu gostei muito desse dorama é o fato de que a história flui com muita naturalidade. Quando eu vi, eu já tava no episódio 15 e eu falei EITA! Menino, eu nem sei como eu cheguei aqui. Incrível a velocidade com que eu assisti esse dorama. Os personagens, eles são interessantes. A protagonista é interessante, o par romântico dela também. Tem um outro personagem que eu gostei muito que se eu não me engano, o personagem se chama Woo Yun. E gente, esse personagem, ele é fantástico. Ele é um cara incrível. Ele é o exemplo de como todo homem deveria ser. O namorado da prota também acaba sendo um exemplo porque ele dá valor pras coisas que realmente é preciso dar valor. Ele não fica valorizando somente a beleza externa. Mas tem um outro personagem também que ele também fica interessado na protagonista. E esse personagem, ele me surpreendeu demais porque eu ficava esperando o tempo inteiro ele pisar na bola, ele ficar chateado porque a protagonista não tá interessada nele ou coisa desse tipo, mas não. É aquele tipo de cara que é gostoso você estar do lado e que quando você convida pra beber vamos tomar uma cerveja ou alguma coisa do tipo ele realmente tá interessado em ir. Não porque ele só quer te pegar ou coisa do tipo mas é porque ele gosta da sua companhia e ele quer estar com você. Então foi super gostoso acompanhar esse personagem. Acho que foi o meu personagem favorito da história depois do Kyung Seol. Aliás, teve uma outra personagem que eu gostei demais que é a Hyesung. E a personagem é mãe do interesse romântico da prota. E essa personagem, eu achei ela sensacional. A história dela é muito boa e a forma como ela abraçou a Kang Mire a forma como ela ajudou na história é simplesmente maravilhosa. Então, eu amei demais esse dorama e eu fiquei bem surpresa porque eu achei que eu ia achar ok. Eu não achei que eu ia ficar tão apaixonada. Eu gostei muito mesmo. Tem alguns momentos que a protagonista, ela me dá uma irritada. Mas aí eu boto a mão na minha cabeça e lembro de tudo que ela viveu e as coisas começam a fazer sentido. Mas se você é o tipo de pessoa que tem menos paciência talvez ela te dê uma estressadinha assim não vou negar. Mas ainda assim, eu acho que vale a pena assistir porque eu achei extremamente divertido e ao mesmo tempo super sensível toca num assunto que é super importante e eu achei muito, muito legal mesmo. Então, já fica aqui a minha dica pra você. Aproveita pra deixar nos comentários o que você tem assistido recentemente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau!